Música Meu nome é Karine Martins. Eu tenho 23 anos e represento o estado do Paraná. Eu venho participando de concursos de beleza há 10 anos. Eu considero a parte mais bonita do meu corpo o meu rosto. O que eu acho proibido e considero é injustiça. Para mim a família significa algo muito precioso. É um suporte, um apoio para toda e qualquer caminhada na minha vida. Eu considero o melhor emprego do mundo a profissão de Miss. Uma Miss, ela não representa somente a beleza, mas sim a responsabilidade, a humildade e a cumplicidade com todos. Miss. Miss.